Agora são 2 horas e 10 minutos, nós voltamos a falar ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira. A reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia, e agora será feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Deputada Ana Paula Sigueira, para as funções de segunda secretária, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde. Ata da terceira reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 3 de fevereiro de 2022, presidência do deputado professor Cleita. Às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado doutor Jean Freire procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Rosângela Reis, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante dos ofícios 877 e 878 de 2022 e de ofícios. Na sequência, o presidente determina seja feito um minuto de silêncio, a pedido do deputado João Vítor Xavier e do deputado André Pintal, líder do Bloco Democracia e Luta, em sinal de pesar pelo falecimento do ex-deputado federal Tilden Santiago. Após homenagem póstuma, a presidência presta esclarecimentos sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei, números 3.419 de 2021, 3.451 e 3.470 a 3.472 de 2022 e os requerimentos números 10.305 e 10.317 a 10.323 de 2022. Deixando de ser recebidos, nos termos do inciso 2 do artigo 173 do Regimento Interno, os projetos de leis de número 3.429 e 3.431 de 2021. Estão também encaminhados ao presidente comunicações da Comissão de Desenvolvimento Econômico e do deputado João Vítor Xavier. Proferem discursos os deputados André Quintão e doutor Jean Freire, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento de Monsenhor Expedito, paróquio emérico da paróquia de São Mateus, no bairro Anchieta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 10.305 e 10.322 de 2022, e da ciência da comunicação, hoje apresentada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos de número 8.691 e 8.696 de 2021, este, na forma do substitutivo número 1, requerimento 9.024, 9.045, 9.945, 9.948 e 10.029 de 2021, este, na forma do substitutivo número 1, 10.030 de 2021, na forma do substitutivo número 1, requerimento 10.031 de 2021, na forma do substitutivo número 1 e requerimento 10.032 de 2021. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 8, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Uma palavra, deputado Busco. Deputado Busco, está com a palavra. Na tua ausência, deputado Cristiano Silveira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Boa tarde também aos servidores aí da casa que estão colaborando nos trabalhos. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos os colegas nessa retomada do nosso processo legislativo, das agendas legislativas, dos trabalhos da Assembleia de Minas. A gente tem aí a plena consciência de como o Legislativo Mineiro foi importante nesses últimos anos, especialmente nessa legislatura, os últimos três anos, como que o Legislativo Mineiro fez a diferença no enfrentamento a todos os problemas que nós tivemos aí neste período, né? Lembrando momentos importantes no debate das questões relacionadas ao enfrentamento à Covid, com propostas de leis importantes, tanto para o servidor da saúde, quanto para a população em geral. A iniciativa nesta casa, pela liderança do presidente Agostinho, da criação do Força Família, o auxílio emergencial, a inclusão dos municípios no debate do Acordo da Vale do Rio Doce. Enfim, tivemos aí o congelamento do IPVA, né? Que é uma iniciativa também desta casa. Então, eu quero aqui destacar que nós temos aí toda a tranquilidade do mundo, da consciência de como o trabalho do Legislativo Mineiro foi importante e a satisfação da gente poder ter participado dessa situação, desse processo. E também queria aqui falar dos desafios que teremos esse ano, né? Nós temos aí desafios importantes e é um ano atípico, porque é um ano que teremos aí as eleições, as eleições para presidente, governadores, deputados, senadores, mas como eu tenho dito, claro que isso não vai atrapalhar a nossa produção, não vai atrapalhar o trabalho do Parlamento Mineiro. Teremos só tal condição de conciliar aí essas contingências e esse debate. Presidente, agora entrando mesmo na pauta que me trouxe a inscrição aqui na tribuna, tem muita coisa para falar, tem muita coisa que eu queria tratar, mas eu vou focar aqui no que tem nos afligido muito nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a situação das estradas de Minas Gerais. Eu já vi que outros colegas usaram também essa tribuna para falar da situação das estradas nas suas regiões. E eu, que tenho um mandato em todo o Estado de Minas Gerais, sou votado em todo o Estado de Minas Gerais, percorro todo o Estado de Minas, tenho visto, tenho vivido e tenho conversado com as nossas lideranças sobre o drama que nós estamos vivendo. Claro, sabemos das fortes chuvas que têm afetado o Estado, mas o que está nos assustando é a inércia do governo do Estado, do DR, em fazer as operações que sejam, pelo menos, de tapa o buraco para que as pessoas possam transitar. Tenho recebido denúncias de situação extremamente precária, com riscos à vida de motoristas, de transeuntes, a situação de danos aos veículos, enfim, a situação é muito caótica. O Estado que gasta um bom dinheiro nas suas propagandas institucionais, afirmando e repetindo a todo momento para o povo mineiro de que um governo é diferente, Estado é eficiente, o Estado pode ser eficiente deixando Minas Gerais às traças. Minas Gerais tem bom queijo suíço. Eu recebo, às vezes, fotografias, imagens das pessoas tentando atravessar. A última que eu recebi é da MG132, que liga Alto Rio Doce, a Barbacena, passando ali também por Cipotânia, é impressionante. E na publicação a pessoa escreve o seguinte, olha, primeiro o carro a andar na superfície da Lua, porque quem olha a fotografia e quem olha as imagens acha que o veículo está na superfície lunar. Então, presidente, eu faço aqui um apelo ao DR, ao governo do Estado, para que tenha mais agilidade, que seja mais eficiente, que seja mais celere na questão dos investimentos em infraestrutura no nosso Estado. A MG280, que é a MG que liga Alto Rio Doce também a dores do turvo, e isso é uma luta antiga que eu tenho feito aqui na casa, quantas e quantas vezes nós tentamos colocá-la nas leis orçamentárias, nas peças orçamentárias. Tentei incluir na forma de emenda no Acordo Vale do Rio Doce para que seja feito o asfaltamento que liga esses dois municípios. É uma estrada muito importante para essa região. E lá, a estrada está no barco, está na lama, não tem pavimento. E para ter uma ideia, recentemente, uma paciente para poder ser transportada, teve que ser transportada em trator. Pasmo em vocês, teve que ser transportada em cima de um trator, porque as ambulâncias não conseguem passar. Então, eu citei aqui duas MG para não citar todas as outras, por todo o campo das vertentes, Vale do Jequichonha, Norte de Minas, por todo o Estado, pipocam reclamações da situação precaríssima das nossas estradas, precaríssimas. Então, eu quero aqui fazer esse apelo. Fazer o apelo que o Estado tem atenção à importância de fazer a recuperação, ainda que seja em caráter emergencial, tampa-buraco emergencial, mas que depois faça manutenção adequada. E o que mais nos impressiona é que o Estado tem dinheiro para isso. O governo tem tido superávit de arrecadação. O governo tem aumentado a arrecadação. Nós já vimos o ICMS, por exemplo, que com esses aumentos absurdos dos preços, aumento de combustível, aumento de energia, é gás de cozinha, é alimentação. Isso tudo tem feito a receita do Estado e lá em cima. E o que o governo está fazendo com o dinheiro? Não adianta nada o governo falar que tem superávit, que tem 14 bilhões, ou tem 30 bilhões, ou está chegando a 40 bilhões de receita, de superávit, se o dinheiro não retorna na forma da política para as pessoas. E infraestrutura para o Estado, o tamanho de Minas Gerais, é fundamental. O IPVA está chegando, graças à Assembleia, congelado, mas está chegando e não é barato. As pessoas pagam seus impostos e não é pouco. E o que elas estão tendo de retorno por parte do governador Romeu Zema? Do governo Zema. O mineiro merece mais respeito. O povo de Minas Gerais merece ser tratado com mais respeito. Então, o Estado que tem recursos disponíveis, o Estado que tem feito, propagandeado que é um Estado deficiente, está deixando o povo de Minas Gerais às traças, sem condição da sua mobilidade, do seu direito de ir e vir por essa situação. Eu quero até dizer aqui que o colega deputado, o doutor Jean, apresentou um projeto interessante, proibindo o governador e secretariado de viajar em aeronave para ter que viajar de carro. Seria muito bom que eles rodassem o Estado de Minas Gerais de carro, porque vai de avião e não sente o drama do povo. A gente que roda de carro, eu como deputado rodo de carro e os colegas rodam de carro, todo mundo sabe a situação que nós estamos enfrentando nas estradas. Agora, o governo que pega o aviãozinho e vai para lá e vai para cá, para quem dizia até que não ia usar aeronave, mas enfim, nós já falamos sobre essa fake news lá atrás. O governo precisa... Eu quero dizer para o deputado, doutor Jean, viu, doutor Jean, você que está acompanhando, que você vai contar com o meu voto, você vai contar com o meu apoio. Acho até que o presidente Agostinho deveria colocar o seu projeto no rito Covid, porque era importante que pudéssemos aprovar essa matéria para o governador ter que viajar de carro para ver a situação que estão as estradas, o descaso com o povo de Minas Gerais. E para poder aqui fazer aqui mais uma ponderação, eu estou impressionado de como o governador Romeu Zema se tornou inimigo do servidor público estadual. Estou impressionado. Olha, eu tenho recebido aqui denúncias dos servidores da rede FEMIG, que não tem diálogo, o governo não tem dialogado, haverá punição a esses servidores que no seu direito de greve tentaram lutar por melhores condições. Tenho recebido denúncia dos servidores em decorrência, inclusive vimos aí nos jornais, em decorrência da negativa do governo pagar-lhes que é de direito, como os bienes, quinquenos, triênios. Um absurdo. É direito do servidor. O Estado tem dinheiro em caixa. Então, mais uma vez, o ataque aos servidores. O projeto de recuperação fiscal que congela por nove anos qualquer possibilidade de reajuste dos servidores. O governo trabalha com a malandragem. Diz, não, olha, é o seguinte, se aprovar o regime de recuperação fiscal, a gente consegue conceder reajuste. Como? O próprio Rio de Janeiro tomou bomba, porque colocou lá no seu projeto do plano de padeação e recuperação fiscal, reajuste, recomposição. E o governo federal falando, não pode. E o Zema está dizendo que vai fazer isso. Como que é isso? Não pode emitir para o servidor. Tem que ser honesto, sincero com o servidor. Então, nós defendemos aí que o Estado busque outros caminhos para tratar a questão da dívida, a renegociação da dívida, que não este que está apresentado, que põe a conta para, novamente, o povo de Minas Gerais, o servidor ter que pagar. Então, eu quero aqui destacar essas coisas. Tem um projeto que nós apresentamos, vários colegas assinam junto comigo, que trata justamente do tratamento, que fala do tratamento que o Estado está dando para servidores adoecidos por Covid. Depois, vocês dão uma olhada na portaria do Estado e dão uma olhada no nosso projeto. É outro absurdo o servidor acometido por Covid ser obrigado a fazer a irreposição. Então, gente, olha, não está bom o que o governo do Estado tem feito com o servidor, não está bom. Vamos lembrar, o que é o produto, o que é o produto do governo, do poder público? É o serviço público, é o serviço público. É diferente, por exemplo, de uma loja de eletrodoméstico, que ali é a venda da geladeira, é a venda do fogão, é a venda do microondas, o Estado é prestador de serviço. Serviço na saúde, serviço na educação, serviço na segurança, não é isso? No meio ambiente, nas fiscalizações. Esse é o produto que o Estado entrega para o povo de Minas Gerais. E quem presta esse serviço é o servidor. Compreende? A existência do Estado, como então um Estado que tem as responsabilidades de cuidar dessas áreas nos termos da lei, só é possível porque há o servidor para a execução desse serviço, para a prestação desse serviço. E o Zema ataca justamente o que é principal para que o Estado consiga cumprir com as suas obrigações, que é o serviço público estadual. Então, eu faço aqui essas duas considerações no dia de hoje, que eu acho que elas são graves. Nós, deputados aqui, os deputados que têm diálogo na segurança, os deputados que dialogam na saúde, os deputados que dialogam com a educação, os deputados que dialogam com o servidor, com a fazenda, com todos, nós precisamos nos unir para dizer ao governo que não é possível continuar fazendo esses ataques ao servidor público do Estado de Minas Gerais, como eu disse, especialmente nesse momento de pandemia que presta o serviço tão importante como a gente tem visto recentemente. E falei aqui também, para quem está nos acompanhando a partir de agora, falei aqui da situação das estradas, das inúmeras denúncias que têm recebido, reclamações do povo mineiro em todo o Estado, em todo o Estado, sobre a situação das estradas de Minas. O Estado que está com os cofres abarrotados de recursos, o Estado que gasta com propaganda dizendo que é eficiente, não dá conta sequer de fazer um tapa-buraco nas estradas de Minas Gerais que foram aí todas danificadas pelas chuvas. Compreendemos, sabemos que as chuvas foram fortes, mas é justamente a capacidade, a agilidade, a celeridade que faz com que o governo possa ser definido como eficiente. Está certo? Então, eu quero agradecer aqui, presidente, nobres colegas, e fazer também um apelo à nossa mesa de diretor, o Colégio de Líderes, para que possamos votar o projeto que suspende essa resolução do governo, essa portaria do governo que ataca os servidores acometidos por Covid-19 em Minas Gerais. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. 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 Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Está me ouvindo, presidente? Perfeitamente. Retiro a minha inscrição, presidente. Estou retirando a inscrição. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Arvin Santiago. Deputado Arvin Santiago, está com a palavra. Com a palavra. Olá. Bom, presidente, tudo bem? Tudo bom e você? Fica à vontade. Um pouco para poder falar hoje, presidente, sobre uma ação que vai ser feita nessa semana na cidade do Rio Pardo. Essa cidade, ela ficou 11 anos com alguns processos de regularização de terras. e as pessoas, os pequenos agricultores, familiares, cooperativas, eles acabaram ficando na sua terra. Por várias situações. Vendo esse problema, 11 anos, para quem não consegue a escritura da sua terra, é muito tempo. Então, eu procurei o doutor Jarbas Soares, do Ministério Público, e ele designou uma força-tarefa com a doutora Daniela Bicalho e os promotores de Rio Pardo, de São João do Paraíso, de Salinas. E, com isso, foi feita uma composição com o Tribunal de Justiça também e aí nós conseguimos que o governo do Estado, depois de 11 anos sem poder entregar títulos, pudesse entregar e essa semana vão ser entregues quase 500 títulos na cidade de Rio Pardo. Estive junto com o doutor Jarbas, com o prefeito Tuquinha, o vice David, nossos vereadores, o Gera, o Fernandão, o secretário Boisés, o secretário Europa, e aí nós marcamos para ele que foi necessário. E aí o Ministério Público rapidamente agiu, fez uma composição e, com isso, nós, então, conseguimos que o governo de Minas pudesse, através da secretária Ana Maria Valentini e também o Zé Ricardo, pudessem estar com esses títulos prontos. A pessoa que recebeu o título, ele pode ir ao banco, ele pode pegar um Pronaf, ele pode plantar e Rio Pardo, ela foi uma cidade que ficou arrasada. O Rio saiu do seu leito, dizimou plantações de mandioca, de cana, levou bombas e mais bombas de irrigação da população, muitas casas, então, a situação é dramática e isso vai fazer com que o município possa realmente voltar a pensar em crescer, porque essas pessoas, através dos financiamentos bancários, elas poderão voltar a poder produzir novamente. é lógico que nós estamos atrás do governo federal, do governo estadual, com nossas emendas, como, por exemplo, foi pedido para mim, para que a gente, para o Samuel Viana e o senador Carlos Viana, foi pedido trator em algumas comunidades, na comunidade de gêneros, já foi mandado o trator, agora mesmo o vice-prefeito também foi pedido pelo vereador Lugera, agora o vice-prefeito pediu lá para a região de Nova Aurora, junto com nossos vereadores, a gente vai botar lá uma estação de tratamento de água para que o pessoal não sofra tanto, mas a boa notícia é o agradecimento ao Ministério Público que deu para o governo do Estado o direito de voltar a poder distribuir esses títulos de terras que estão, às vezes, com 50 anos ou mais que a pessoa está lá e que a terra a princípio seria devoluta do Estado e aí ela não estaria resolvendo a finalidade que é a ida da terra. E a gente fica bastante satisfeito com a chuva, acontece que Salinas, Rio Pardo, Porteirinha e várias outras cidades tiveram graves problemas, mas agora a gente espera que consigamos ir recuperando aos poucos essa vontade de poder resolver os problemas. Só que alguns são muito complicados, por exemplo, uma ponte muito mal feita na cidade de Salinas, ela acabou curta, ela acabou sendo levada às duas cabeceiras, um negócio complicadíssimo, mas a ponte em si ficou lá. O governo federal, através da defesa civil, disse que se a ponte não for levada, não pode fazer uma nova ponte que resolva o problema de ligar as duas partes da cidade de Salinas. Então, nós estamos vendo que precisa desburocratizar para que a gente consiga resolver. Era isso, seu presidente, dizer que essa semana o governador já vai mandar entregar uma série de títulos, deverão ser mais de 400, e aí nós vamos conseguir ir voltando à normalidade na cidade de Rio Pardo. Um grande abraço a todos de Rio Pardo, ao funcionário da Emater, Cebolinha, que trabalhou muito nisso aí, ao Beni Mike, a todos que trabalharam muito, ao prefeito, vice, aos nossos vereadores. Um grande abraço, felicidades. muito obrigado, deputado Armin Santiago, com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Carlos Pimenta. Boa tarde, Antônio Carmo. Boa tarde, meus companheiros, deputados, deputadas. Presidente, eu estou aqui hoje no meu gabinete Belo Horizonte e vim para participar da reunião da Comissão de Saúde, mas eu queria relatar alguns fatos e algumas experiências que nós tivemos ao percorrer mais de 40 municípios durante o mês de janeiro, aqui no Norte de Minas, do Sul de Minas e algumas cidades do Vale do Jequitinhon. Para começar, presidente, eu tive o prazer de voltar à cidade de Nova Porteirinha, aqui no Norte de Minas. É uma cidade muito simpática e ela fica exatamente entre a cidade de Janaúba e a cidade de Porteirinha. Uma cidade com um pouco mais de 6 mil, 7 mil habitantes e, neste momento em que eu estava visitando, a convite do meu amigo, o vereador Marcos Paulo, que é o presidente da Câmara, a convite do vereador Rafael, secretário da Câmara Municipal, do Everson, que é o nosso vereador, e visitando algumas pessoas. Mas, presidente, eu fiquei estarrecido quando o Marcos Paulo me convidou para visitar algumas obras inacabadas dentro do município de Nova Porteirinha. Eu separei algumas imagens, eu não sei se vai ser possível, presidente, mostrar, mas eu gostaria de que a gente pudesse olhar essas imagens dessas obras que iniciaram alguns anos atrás, na verdade, mais de 10 anos atrás, e elas foram iniciadas, algumas no estágio bastante avançado, e foram simplesmente e criminosamente abandonadas sem que a população pudesse ter alguma utilidade. Aqui, uma imagem da Academia de Saúde, não sei se está dando para ver. A Academia de Saúde é um recurso de mais de 150 mil reais do governo federal, e essas Academias de Saúde, ela começou a obra e foi terminada, sem que houvesse qualquer utilização de qualquer aparelho. aqui nós estamos mostrando, presidente, uma unidade básica de saúde do município de Nova Porteirinha, tão importante, tão necessária para a população. A Prefeitura hoje, ela utiliza, ela tem uma unidade básica de saúde no imóvel alugado, ou seja, alguns imóveis da saúde são imóveis alugados, e essa unidade básica de saúde, ela está abandonada, como eu disse, pessoas morando dentro dela, algumas pessoas que não tinham condições de poder ter sua moradia, apossaram dessa unidade básica de saúde e moram dentro do centro da cidade. E a gente está vendo aí o quanto essas unidades básicas de saúde, elas são importantes para atender a nossa população, principalmente agora nesse tempo de pandemia, para fazer as consultas, para atender as nossas crianças, as gestantes, fazer vacinas e estar abandonada. Aqui um ginásio poliesportivo. Esse ginásio poliesportivo chegou até a funcionar, até ser inaugurado alguns anos atrás, depois simplesmente caiu no esquecimento e hoje também que moram nesse ginásio poliesportivo são pessoas que não têm por onde morar, não têm para onde ir e moram dentro desse ginásio poliesportivo. Aqui é uma policlínica. Essa obra abandonada, esse absurdo dentro do centro da cidade, numa rua muito movimentada, com as pessoas morando em torno, na frente, ao lado, essa policlínica nunca foi utilizada. Olha que absurdo, gente, nós estamos vendo aí o quanto a saúde é importante e nessa policlínica que começou lá nunca foi utilizada. E, finalmente, a farmácia de Minas, nova porteirinha. Essa farmácia de Minas também tem pessoas morando dentro dela. os medicamentos são entregues à população através de um outro imóvel, não sei se pertence à prefeitura ou se é alugado, mas essa farmácia de Minas, ela também nunca funcionou e hoje ela hospeda um morador, um sem-teto dentro da cidade nova porteirinha. Então, o que eu estou mostrando aqui, meus caros amigos, deputados, a população de Minas Gerais que estão de perto seguem os trabalhos dessa Casa Legislativa que eu estou mostrando aqui são absurdos. Igual a esta Unidade Básica de Saúde, nós temos mais de 100 Unidades Básicas de Saúde que foram iniciadas no governo passado e que elas estão absolutamente abandonadas sem que as pessoas possam fazer uso dessas Unidades Básicas de Saúde. a gente todo dia, toda hora, a gente está vendo aí prefeitos pedindo para construir uma Unidade Básica de Saúde, construir uma Policlínica no município e como prefeito de São João das Missões, uma cidade de 20 mil habitantes, mais de 60% indígenas, uma cidade sem infraestrutura nenhuma, precisando de uma Policlínica, precisando de uma Unidade Básica de Saúde e a gente vê aí centenas, dezenas dessas Unidades Básicas de Saúde abandonadas. Eu gostaria muito, eu vou levar esse caso de Nova Porteiria ao secretário, nós vamos fazer, se for necessário, presidente, uma denúncia ao Ministério Público para que tome uma providência, mas não pode ficar dessa maneira. Está de parabéns o vereador Marcos Paulo, presidente da Câmara Municipal de Nova Porteiria, corajoso, o Rafael, vereadores que não aceitam essa situação, vereadores que estão aí no primeiro mandato e que querem uma resposta para tanta agressão à população. Outras novas porteirinhas existem em Minas Gerais toda, precisando de uma Unidade Básica de Saúde, precisando da Farmácia de Minas, colocando essas estruturas da saúde para funcionar. Então, nós não vamos deixar barato, nós vamos pedir para que apurações sejam feitas e para que o governo possa socorrer o povo de Nova Porteiria que precisa pelo menos do básico da saúde. É claro que é uma cidade que não pode ter um hospital, mas pode ter uma policlínica com leitos de observação, leitos de reabilitação de pacientes no primeiro atendimento para poder mandar pelo SAMU para Porteirinha, para Janaúba, para Montes Claros. Então, Marcos Paulo, meu caro amigo, pode ter certeza de que a minha presença em Nova Porteiria, o que eu vi que me chocou, que me doeu o coração, nós queremos que as apurações sejam feitas e pelo menos que venha em socorro a população de Nova Porteiria. Outro assunto, presidente, eu queria abordar também é que na próxima quinta-feira o governador Romeu Zema ele estará em Montes Claros, estará em Rio Pardo de Minas entregando títulos a mais de 500 famílias de proprietários rurais que precisam desses títulos. Parabéns, governador, pelo trabalho que faz, que o senhor está fazendo. Não é só entregando título no norte de Minas, não, são várias cidades, lá no Bucuri também, lá no Jequitonha, isso é muito importante. Trabalho que estava paralisado, mas um trabalho que recomeçou com o senhor e o senhor está dando algo precioso nas mãos das famílias, que é o título da terra. Através desse título o cidadão pode ir ao banco, pode ter acesso ao Pronarpe, pode ter acesso aos programas governamentais, porque até então eles moram, pertencem, são donos, são proprietários legítimos desses títulos, mas não tinham documento cartorial para poder, realmente, poder ser agraciado na sua plenitude. E na quinta-feira, o governador, na sexta-feira, o governador estará em Montes Claros, ele estará visitando uma grande empresa farmacêutica, que já teve lá no começo o lançamento da pedra fundamental, a Eurofarma, e agora estará visitando essa grande empresa farmacêutica, e nós estaremos acompanhando o governador. E na parte da tarde, o governador estará visitando um hospital que é, sem dúvida alguma, um hospital modelo para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde, que é o Hospital Arô do Torinho. Eu falava agora ainda há pouco com o reitor Paulo César, ele está muito animado com a presença do governador, e nessa reunião nós estaremos passando a demanda desse grande hospital. É um hospital que precisa muito do apoio do governo do Estado. É um hospital que 75% do atendimento do Arô do Torinho é pelo estúdio. Hoje as pessoas encontram no Hospital Arô do Torinho um atendimento humanizado, um atendimento de eficiência, um atendimento que realmente resolve a situação dos pacientes que chegam ao Hospital Arô do Torinho. Ao lado do Hospital Universitário, também em Monte Claro, ao lado da Santa Casa, que presta um grande trabalho, mas na sexta-feira às 15 horas o governador estará conhecendo o Hospital Arô do Torinho. E nesta ocasião nós estaremos levando ao governador um pleito extremamente importante, um pleito importante, uma solicitação do hospital que é a doação, como fez para muitos outros hospitais, de um aparelho de tomógrafo. O Hospital Arô do Torinho tem apenas um aparelho e muitas vezes ele quebra, ele precisa de uma peça, de uma reposição e fica às vezes dois meses, três meses sem atendimento à população. O governador agora distribuiu 50 tomógrafos para a Nanute, para a Santa Casa, para vários outros hospitais importantes e nós estaremos pedindo também ao governador a doação pelo Valor para Minas pelo governo do estado de um aparelho de tomografia computadorizada para o Hospital Arô do Torinho. Estaremos também levando mais uma vez ao governador o pleito do Arô do Torinho para que ele ganhe da mesma forma que o Hospital Universitário recebeu na semana passada, o Hospital Arô do Torinho possa também ter a sua usina fotovoltaica para diminuir a conta, a conta muito grande da CEMIG. O hospital paga quase 5 mil reais por mês a CEMIG para poder pagar a conta de luz e essa usina fotovoltaica vai ser muito importante. Então eu quero manifestar aí as nossas congratulações ao nosso governador por visitar mais uma vez a Montes Claros por visitar dessa maneira de uma forma muito especial o Hospital Arô do Torinho um grande hospital da nossa cidade do povo de Montes Claros dos pacientes do SUS que fazem um trabalho primoroso pela cidade por esses pacientes e que precisam do socorro do apoio do aporte dos braços abertos das mãos amílias do nosso governador Romeu Zema ao Hospital Arô do Torinho. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Carlos Pimenta com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Com a palavra o deputado Jean Freire. não havendo outros oradores escritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fala da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência não usa suas atribuições reforma a despacho anterior e determina que o projeto de lei número 1885 de 2020 deputado Leonir de Bolsa o projeto de lei número 1891 de 2020 deputado Elismar Prado o projeto de lei número 1904 de 2020 deputado Raul Belém que a vida haviam sido encaminhados ao covércio de vidro e sejam anexados ao projeto de lei número 1837 de 2020 do deputado Alencar da Silveira Júnior por guardarem semelhanças entre si das bancadas do MDB PSD PV e PSF e representações partidárias PTB Republicano Cidadania PDT DEM Patriotas e o PRDB indicando o deputado Inácio Franco como líder da maioria ciente publici a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 10.325 a 10.332 de 2022 da comissão de segurança pública 10.335 a 10.317 de 2022 da comissão de direito de desenvolvimento econômico 10.339 a 10.343 10.345 10.356 10.348 10.350 10.351 10.353 10.356 10.360 10.365 10.369 a 10.331 e 10.373 a 10.373 10.373 de 2022 da comissão de educação pública para os fins dos artigos adequados do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nos seguintes reuniões comissão de educação reunião extraordinária de 3 de 2 de 2022 e comissão de segurança pública reunião extraordinária de 2 de 2 de 2022 e 8 de 2 de 2022 ciente publici votação de requerimento número 10.035 de 2021 da comissão de educação a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se vede em votação o requerimento neste momento está em votação o requerimento número 10.035 de 2021 da comissão de educação o requerimento pede que seja encaminhado a secretaria de estado de educação um pedido de informações sobre os repasses de recursos para as escolas estaduais situadas no município de Ribeirão das Neves aqui na região metropolitana de Belo Horizonte com o objetivo de promover obras e reformas nos prédios escolares das suas unidades vamos acompanhar o resultado da votação deste requerimento votaram sim 11 senhores e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento número 10.037 2021 da comissão de educação a mesma assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta a presidência vai submeter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civil em votação substitutiva número 1 mais um requerimento em votação nesta reunião de plenário desta terça-feira o requerimento é da comissão de educação e pede que seja encaminhado a secretaria de estado de educação um pedido de informações a respeito da ampliação das novas unidades e ampliação de vagas nas unidades existentes nos colégios tiradentes da polícia militar de minas gerais vamos acompanhar votaram sim 15 senhores e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento número 10.038 da comissão de educação mesa da samba opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta a presidência vai submeter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civil em votação substitutivo número 1 neste requerimento que também é da comissão de educação a comissão pede que seja encaminhado a secretaria de estado de educação um pedido de informações sobre os municípios e escolas que já foram estudadas e estariam aptas a receber o colégio tiradentes da polícia militar de minas gerais votaram sim 16 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 10.051 e 2021 da comissão de educação a mesa assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civil em votação requerimento neste requerimento a comissão de educação solicita que seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de minas gerais um pedido de informações sobre a origem da orientação que o colégio tiradentes unidade betim deu as suas estudantes não permitindo em nenhuma hipótese que utilizassem penteados como tranças blacks tererês e afins conforme uma divulgação de documento de retorno ao ensino presencial que é assinado pelo capitão Elmo em Grácio a comissão de educação pede ainda que o comandante geral da PM justifique motivo dessa proibição tendo em vista que a orientação vai na contramão das ações de valorização e reconhecimento das contribuições da população negra votaram sim 14 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário houve um voto contrário e não houve voto branco portanto está aprovado o requerimento votação da comissão votação do requerimento número 10.076 de 2021 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opinião e aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvestre em votação requerimento desta vez um requerimento da comissão de segurança pública que solicita que seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de minas gerais um pedido de informações reunidas em um relatório que contenha o montante dos recursos financeiros de investimento realizados pelo governo do estado que foram destinados à polícia militar de minas gerais nos últimos cinco anos vamos acompanhar o resultado da votação votaram sim 14 senhores deputados não houve voto contrário nem voto em branco portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento número 10.077 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civil em votação o requerimento este requerimento é semelhante ao anterior mas referente ao corpo de bombeiros militar de minas gerais a comissão de segurança pública solicita que seja encaminhado ao comandante geral do corpo de bombeiros um pedido de informações reunidas em relatório que contém um montante dos recursos financeiros de investimento realizados pelo governo do estado que foram destinados ao corpo de bombeiros militar de minas nos últimos cinco anos vamos acompanhar votaram votaram 5 senhores deputados não voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 10.080 2021 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civil em votação requerimento no sétimo requerimento da pauta de hoje a comissão de segurança pública solicita que seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de minas gerais um pedido de informações sobre as ações concretas que estão sendo desempenhadas para a integração das forças de segurança pública por parte do comando geral da polícia militar de minas gerais no sentido de planejamento inteligência e troca de informações com vistas ao aprimoramento da política estadual de segurança pública aqui no estado de minas gerais vamos acompanhar o resultado dessa votação votaram-se em 15 senhores e senhores deputados não houve voto contrário e também não houve voto branco portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento 10.084 2021 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai se meter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se vende em votação o requerimento desta vez a comissão de segurança pública solicita que seja encaminhada ao comandante geral do corpo de bombeiros militar de minas gerais um pedido de informações também sobre as ações concretas que estão sendo desempenhadas em relação à integração das forças de segurança pública mas por parte do comando geral do corpo de bombeiros militar de minas gerais também no sentido de planejamento inteligência troca de informações com o objetivo de aprimorar a política estadual de segurança pública vamos acompanhar a votação o resultado da votação deste requerimento votaram sim que os senhores e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 10.105 2021 da comissão de esporte da pessoa de contereficiência desculpe é o 104 votação de requerimento número 10.104 2021 das comissões de direitos humanos do trabalho da pessoa com deficiência de esporte e direito da mulher a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai se meter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civete em votação requerimento neste requerimento as comissões de direitos humanos trabalho pessoa com deficiência esporte e direitos da mulher pedem que seja encaminhado a secretaria de estado de desenvolvimento social um pedido de informações sobre as comunidades quilombolas atendida pelo projeto raízes de minas para a implementação do banco de sementes crioulas e sobre se há previsão para a expansão do projeto informando o cronograma detalhado para essa expansão com o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no estado vamos agora acompanhar o resultado da votação deste requerimento votar votaram em votação requerimento em votação requerimento das comissões de esporte pessoa com deficiência direitos humanos direitos da mulher e trabalho essas comissões solicitam que seja encaminhado a secretária de estado de desenvolvimento social um pedido de informações sobre as alternativas para a manutenção da rede de atendimento do sistema nacional de emprego em minas gerais e dos programas de geração de trabalho e renda considerando-se a expressiva diminuição dos recursos a serem repassados ao fundo estadual do trabalho pelo governo federal é o último requerimento da pauta de hoje e nós vamos agora acompanhar o resultado desta votação votaram sim 16 senhores e senhores deputados não houve voto branco e nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para reunião extraordinária de amanhã dia 9 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para reunião ordinária na mesma data às 14 horas com a hora do dia ser publicada levanta-se a reunião